Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto E22. A dica é sobre como você encontrar a pasta do WhatsApp no seu smartphone. O que acontece é o seguinte, se você já usa smartphones Android há muito tempo, utiliza o WhatsApp há um bom tempo, você sabe que ele tem uma pasta que ele centraliza todos os arquivos. Só que essa pasta antigamente era bem fácil encontrar e agora ficou mais difícil, ela ficou de certa forma escondida no Android. Então o que eu vou mostrar, eu clico aqui para cima, vou acessar o WhatsApp e aqui no WhatsApp eu tenho acesso às mensagens, tenho acesso à tela de contatos, tudo aqui vai ficando no meu WhatsApp. Só que aqui ele cria, quando você vem e configura o WhatsApp no celular, ele cria essa pasta com os arquivos que ficam lá no gerenciador de arquivos na memória do celular. Esse celular, o Moto E22, ele não tem um aplicativo chamado gerenciador de arquivos como acontece com outras marcas, mas ele tem um app chamado Files. E o app Files, ele faz aqui o gerenciamento de fotos, vídeos, músicas e arquivos. Então você clica no Files, vai ter aqui a estrutura que você tem de arquivos, downloads, imagens, vídeos, áudio e tantos outros. Você vai vir aqui em armazenamento interno, armazenamento interno, pode clicar uma vez, vai ter outras opções agora disponíveis. Então agora o que você vai fazer? Você vai entrar na pasta Android, pode clicar em Android. Aqui em Android vai aparecer outras opções disponíveis. Data, média e você vai aqui em média. Aqui em média vai ter outras pastas disponíveis. E agora você já localiza a pasta chamada com o WhatsApp. Então vou clicar em com o WhatsApp. Se estiver muito rápido, você volta o vídeo e vai acompanhando que tem toda essa estrutura de acesso. Aqui vai ter essa pasta chamada WhatsApp. Que como eu disse, antigamente essa pasta ficava bem lá na estrutura raiz, bem lá no começo. Você vinha aqui, bem no começo, quando você acessava o gerenciador de arquivos, vinha no armazenamento interno, estava lá a pasta WhatsApp, bem aqui na letra W, bem lá no fim. Agora não, você tem que ir em toda essa estrutura. Então no caso Android, média, com o WhatsApp, o WhatsApp. E aí depois você tem aqui já o backups, a pasta databases com todos os backups. São feitos aqui diariamente em torno de uma semana. Todos os backups e principalmente a pasta média com todos os arquivos, toda a estrutura. Lembrando que se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição, ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e aprender um conteúdo de qualidade que diariamente trazemos aqui no canal, com certeza vai te ajudar. Então aqui o que você vai fazer é o seguinte. Temos aqui nessa parte, agora para você acessar os arquivos. Então tem wallpapers, animated gifs, WhatsApp áudio, áudio que você enviou, áudio que você recebeu. Temos aqui a parte de documentos, documentos que você envia e que você recebe e toda a estrutura da pasta. WhatsApp imagens, imagens que eu enviei, imagens que eu recebi. Todas elas vão ficar aqui sendo mostradas nessa parte aqui. Então é aqui que você acessa todos os arquivos do WhatsApp no seu celular Motorola Moto E22. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe também com os seus amigos e até o meu próximo vídeo.